O secretário de Estado das Infraestruturas estima que a ligação ferroviária de alta velocidade no eixo Lisboa-Valença fique por entre 7 e 8 mil milhões de euros. Para além de responder à procura do tráfego internacional, esta ligação deverá permitir um planeamento muito mais flexível das viagens entre Lisboa e Porto. A situação que a linha de alta velocidade vai permitir criar, com a procura que se estima, é uma situação em que os números foram apresentados. Estima-se cerca de 60 serviços por dia por sentido. Isto lhe dá mais do que um comboio de meia e meia hora em ambos os sentidos. Isto significa que se eu agora, perto das 3 da tarde, tomar a decisão de querer ir para Lisboa, a partir do Porto, eu vou à estação, na pior das hipóteses, dentro de meia hora tenho um comboio, e se o comboio demorar uma hora e vinte, ou dando até alguma margem uma hora e meia, eu, a partir do momento em que tomo a decisão, consigo, no espaço de duas horas, estar em Lisboa. Ou seja, o tipo de flexibilidade de planeamento que uma linha destas permite dar às pessoas é muito maior do que aquela que existe atualmente. Frederico Francisco não descarta a possibilidade de se criar uma linha entre a estação de Campanhã e o aeroporto Sacarneiro, em simultâneo com os serviços suburbanos. O ideal era até que fossem possíveis as duas coisas em simultâneo, ou seja, uma ligação direta de Campanhã ao aeroporto, mas que permitisse também que houvesse serviço, por exemplo, sobre banhos que fossem pela linha de leixões. O ideal seria conseguir ter as duas coisas. Neste momento não sabemos se é tecnicamente possível conciliar as duas coisas. Quanto a ligações internacionais, o secretário de Estado diz que não faz qualquer sentido a proposta do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, de dar prioridade ao serviço Lisboa-Madrid. Aquela que se decidiu fazer em primeiro lugar e aquela que se decidiu dar prioridade foi a ligação Porto-Vigo, porque é aquela que, de acordo com os estudos de procura e de acordo com todos os elementos que nós temos, é aquela que tem maior procura. Segundo o secretário de Estado, o eixo de alta velocidade entre as capitais ibéricas queresse para já de mais investimento por parte de Espanha do que por Portugal. O investimento que fica a faltar do lado de Espanha para completar essa ligação é bastante maior do que aquele que fica a faltar do lado de Portugal. Aquele que fica a faltar do lado de Portugal é essencialmente resolver o problema da travessia do Tejo para poupar cerca de meia hora, ou encontrar outras vezes qualquer um que se consiga poupar meia hora, se bem que esse é o mais óbvio. Portanto, o investimento que fica a faltar nessa ligação em concreto é muito maior do lado de Espanha do que do lado de Portugal. A linha de alta velocidade deverá ligar Lisboa e Porto em cerca de uma hora e 15 minutos com possíveis paragens em Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria. Está também a ser projetada a ligação do Porto a Vigo com estações no aeroporto Francisco Sacarneiro, Braga e Valença.